Mas você tá escrevendo Lady Night ainda, né? Tô escrevendo Lady Night ainda. Você tá um tempão lá, né? Eu deveria estar escrevendo agora, nesse momento eu estou aqui. Não, mentira. Adiantei um pouquinho. O que você falou? Quanto tempo? É, quanto tempo você tá na cidade? Desde que estreou o meu programa. Não, não. Eu entrei na segunda temporada. Quando começou a ficar melhor? Quando começou a ver piada? Pô, essa piada foi eu. Mas a Werneck segue roteiro? Segue. Tem uma estrutura de roteiro ali no programa? Tem, super. Super tem. Ela improvisa pra caralho. E ela participa muito de tudo da criação, mas ela segue... Quantos por cento você acha que ela improvisa no programa? Depende do programa. Olha, em média, 73%. Não, depende do programa. Depende do programa. E também na hora. O que a Tatá é foda, eu acho, é nessa velocidade de pegar uma parada que tu falou e criar em cima na hora, fazer uma piada em cima. E o que a pessoa falou também, sabe? Quantos roteiristas são? São 120 milhões. Pô, tá? Cara, agora acho que são seis. Seis? É, agora são seis. São cinco. E você trabalha lá nesse programa só? Ou num aí em alguns programas de humor? Nesse momento? Cara, já trabalhei. Eu acho que com... O único humorista que eu considero o grande aí, grandão... Bento Ribeiro. Dos maiores. Bento Ribeiro, eu gostaria. Você acha... Cara, você acha o cara super engraçado. Eu sempre falo isso. É, valeu. Eu acho muito. É... É isso que eu tô falando. Tem um jeitinho meio... É, vai ser. Entendi. Entendi. Só vai ser. Acho engraçado, debochado. Eu já trabalhei com o Danilo Gentili, já trabalhei com o Porchat, já trabalhei com o pessoal do... Não vou falar melhores do mundo, não. A culpa é do Cabral, que tem galera do stand-up grande, né? Rafael Portugal, Thiago Ventura, os outros lá, o Danilo Viana e o Rodrigo Marques. Já trabalhei com... É isso. Não, mas eu tava falando lá na Globo. Não, eu não sou contratado na Globo. Ah, é freelancing pelo programa. É, eu faço o programa só e sei fora. Eu fico imaginando, por que eles não armam lá um programa de humor de verdade, assim, entendeu? A Globo é que é meio careta, né? Não, mas eles sempre viram e mexem, eles pipocavam um disquete desse ou alguma... Não, eles não se zoam, eles se levam muito a sério, eu acho, sabe? Tipo, ah, o... Ah, tá no ar lá. Primeiro que eu vi diversas coisas que foi muito chupinhado da gente. Eu fui ver o livro, eu falei, caralho, isso aqui é um negócio que a gente fez. Coisas que eu não tinha visto num livro deles. Ah, do Ernest. Fiquei chocado, é. Ah, sim. Muito, mas muito igual. Tipo assim, não foi coincidência, não é possível. Que era muita coisa, muito igual ao disquete que a gente já tinha feito. Só que um pouco mais acaretado. Assim, um pouco mais conservador no sentido de não chutar o balde e zoar pesado, ácido mesmo. Acredito que a galera pega muito, mas às vezes eu também acredito que tem uma parada assim que aconteceu já comigo algumas vezes, é que eu tenho um pensamento que eu acho que é criativo, 100% criativo, e aí depois eu tô assistindo um filme antigo, alguma coisa, eu falo, caralho... Pessoal, é, de novo, vocês lembram do Leão da Proé, de Maconha, causa perda de memória. Às vezes você vê uma esquete e você fala, porra, eu tive uma ideia genial, mas você já viu aquela esquete. Você não lembra. Então eu falo, caramba, é igual o que eu pensei pro filme, ai caralho, já existia isso. Eu acho que tem isso, mas que nesse caso foram umas coisas muito específicas, assim, que eu fiquei bolado. Um dia até eu lembro que eu mandei mensagem pra ele, eu falei, caralho, cara, olha isso aqui, olha isso aqui. Não, claro, todo mundo suga de alguma fonte, nem sou chato com esse, mas é que isso foi demais. A gente já falou disso, tá, o comédia tinha muito disso, o comédia eu lembro da reunião, que eu falava, eu vi que o Hermes Renato tinha um negócio meio assim, mas tudo bem, sabe? Pô, é, tinha isso, velho, vamos mentir que não tem isso, porra. Não, mas é diferente, é, o Hermes, a galera chupiou muito o Hermes, né, que essa é a real. Se isso fosse considerado como, fosse exposto, pô, foi referência, mas não, o negócio desse programa é que, assim, ganhou um monte de prêmio, nunca vi ninguém nem citando, não, a gente teve aí, nunca. Uau, nossa, eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau, tchau.